Oh, crazy? Não me importo se eu faço! 180 mil aí já tá muito top, mano, muito top mesmo. Então é só todos vocês se inscrevendo aí. E quem já tá inscrito ajuda, mano. Vai compartilhar com sua família, compartilha com seus amigos, compartilha aí com todo mundo, beleza? Então vamos lá, galera. Eu estou aqui com um item, né, que ele pode banir você do Roblox. E você já vai saber o motivo, tá bom? Eu também vou saber de algumas coisas que eu não sei totalmente sobre este item, como ele funciona. Mas eu vou só olhando tudo aqui. Então já faz o seguinte, assista esse vídeo até o final, beleza? Pra você ficar sabendo de tudo aí. Porque, galera, esse item é velho. Lembrando vocês, esse item é velho. Ele não faz tanto medo, porque como ele é um item velho, ninguém lembra dele, entendeu? Quase ninguém fala dele. Teve youtubers aí que falaram dele faz 5 ou 7 meses atrás. Os últimos youtubers que falaram. Então, galera, vou tá fazendo sorteio de Robux aqui rapidão. Pra gente tá falando a respeito do item ali, beleza? Então vamos lá, galera. Vocês podem ver aqui. É, até que tem bastante Robux no grupo. Então vou tá fazendo sorteio de 200 Robux aqui, beleza? Já peguei o vídeo mais recente, que foi isso aqui, ó. Usando admin commands no jogo dos orders no Roblox. Galera, vocês podem ver lá, mano. O vídeo ficou bem da hora, bem bacana. Foi um vídeo bem diferente aí, né? Uma gameplay que eu usei admin commands. Fiquei invisível. Coloquei pra pegar fogo, entendeu? E eu fiquei zoando lá e teve alguns orders. Algumas pessoas que ficavam pedindo as outras em namoro, em casamento. Mano, esse jogo de odds já é muito engraçado, velho. Porque o povo é criança. Fica pedindo pra casar. Mano, é osso, é osso. Eu posso ser adolescente também, né, galera? Quem sabe? Só sei que vocês podem estar assistindo o vídeo lá, mano. Ficou até que bacaninha. Então vamos lá. Vou tá sorteio aqui. Vamos ver quem é que vai ganhar 200 Robux. Já perdi a esperança de ganhar Robux. Mas não custa tentar. Galera, tá vendo aí? Tá vendo? Mano, esses dias só gente assim que tá desanimando. De falar, ah, vou parar. É a última vez que eu tento. Tá ganhando. Como essa pessoa fala a última vez que eu tento, tá ganhando? Esse dia era assim. Eu tenho fé que eu vou ganhar. E ganhava. Agora não, galera. Agora eu já perdi as esperanças. Já perdi. Já não quero mais saber. E ganha, entendeu? É, mano. É, galera. Não desista. Uma hora vai chegar a sua hora. Uma hora vai chegar a sua hora. Tá vendo? Mano, é tudo na base da hora aqui. É tudo na base do tempo, entendeu? No tempo certo você vai conseguir. Calma aí. Vamos lá. 200 Robux pra ela. Pra Diário da Tarsis. 200 aí pra você. Diário da Tarsis. Salve aí pra você. Não desista, tá? Não desista. E pra você que é novo aí no canal. Ou não sabe como participar. É simples e fácil. Você tem que estar inscrito no canal. Deixar o like aí no vídeo. Comentar seu nome de usuário. E entrar no grupo aqui. A Pox YouTube que vai estar na descrição aí. Beleza? Beleza, então. Então vamos lá. Vamos estar falando a respeito aí. Deste item aqui, né? Que é o Banhammer. Às vezes você fala. Mas é apenas um item. É um item, galera. Só que ele é ger, né? Ele é aqueles itens ger. E a gente vai ver pra quê. Olha. Descrição dele. Vou ler a descrição dele. Vai ser a mesma descrição que vai estar lá no Roblox, ó. Para modos favorecidos por Telamon. Galera, pra quem não sabe, Telamon, se eu não me engano. Ele é esse negócio da Jimin aí, né? Do Roblox. Eu tenho o Telamon. Tenho o Buderman. Eu acho que o Telamon... Não sei, mano. Só sei que ele cuidou de algumas coisas aí. Vou até pesquisar aqui pra ver quem é Telamon. Ele é responsável por alguma coisa aí do Roblox. Então vamos lá, galera. Telamon. Cadê ele? Não tem ele aqui na Wiki, ó. Telamon Roblox Wiki. Vamos ver, Telamon. Cadê ele? Não é esse aqui não, mano. É esse aqui. É esse aqui? Vamos ver. Vamos ver quem é ele. Ah, o usuário dele... Galera, o Telamon é aquele John Sheddet Let's Guy, diretor criativo do Roblox. Nossa, mano. Ele é tipo quase dono, galera. Ele é tipo quase dono. Ele é um dos maiores cargos do Roblox aí, mano. Telamon. Vocês conhecem o John, mano? Esse John aí? Deixa eu pesquisar ele no YouTube rapidão pra vocês verem. Então esse item era pra ser usado por ele. Entendeu, galera? Esse item era pra ser usado apenas por ele. Olha ele aqui. Vocês já viram essa foto? Vocês já conhecem ele, mano. Olha só aqui. Ele foi o que colocou o primeiro vídeo do Roblox, se eu não me engano. Eu acho que foi ele que colocou o primeiro vídeo do Roblox. Foi muitos anos atrás. Quer ver, ó? Vídeo mais antigo. O primeiro vídeo do Roblox. Fica vendo, galera? Onze anos atrás. Eita, velho. Galera, onze anos atrás, mano. Você tem noção de quando foi isso aqui? Nossa. Finalzinho ali de 2006. Eu acho que foi ele que colocou o vídeo mais velho. Ou foi o vídeo do jogo mais velho, né? Mas tem... Eu acho que deve ter vídeo do Roblox aí mais velho. Eu acho. Mas sei que o cara... O cara é da hora, galera. O cara é demais, mano. O cara é top, né? Fazer o quê? Ele fica ali no topo ali do jogo que a gente gosta, mano. A gente ama o Roblox aí. Quem tá assistindo aí e ama o Roblox, então já deixa o like aí, tá bom? Nesse vídeo. A meta de like para esse vídeo eu não pedi. Então a meta de like, galera, é 3 mil likes. Eu sei que vocês conseguem 3 mil likes fácil, mano. Vocês estão bem ativos. Vocês são demais aí. É nóis. Estamos juntos. Família Brox crescendo sempre. Então vou estar lendo logo a respeito aqui do Banhammer, ok? O Banhammer é um martelo grande com uma cor preta e azul, que foi feita em 5 de maio de 2009. Eita, bichinho velho. É velho, hein, galera? Embora esta arma não cause nenhum dano... Olha, não cause nenhum dano. A arma pode bater os jogadores com um único clique. Nossa, bater? Como assim? Vamos ver. Clicando duas vezes envia distâncias distantes dos jogadores e pode matar o jogador se voarem do mapa. Ah, galera, que tá falando dentro do jogo, né? Mas vamos ver depois. Isso faz um som de explosão após o impacto. Embora uma explosão em si nunca ocorra. Um equivoco comum é que o martelo de proibição pode resolver as proibições da Roblox. Muitos jogadores dizem que foram atingidos pelo martelo da proibição ao falar sobre como eles foram banidos na Roblox. Que isso, mano? No entanto, o martelo de proibição não causa proibições. Aí, galera, fala que não causa proibições, né? Mas vamos ler aqui abaixo. Então, quer dizer que é um mito? Quer dizer que é um mito? A proibição martela um presente para se juntar à equipe do Roblox ou à time do moderador. Os ex-moderadores mantêm a proibição do martelo. A única ex-exeção a isso é dois jogadores, More Dead e Sennau, que contribuíram massivamente para a comunidade ao relatar vulnerabilidades de sites para funcionários Roblox. E essa sessão é uma sessão de trivia. Por favor, transfira qualquer informação relevante para outras sessões. Ah, devido às atualizações da Roblox, muitas versões do modelo desta engrenagem estão quebradas. Ah, então, galera, depois das atualizações, algumas coisas não estão funcionando mais no Banhammer, né? Então, vamos lá. O recurso Kino... 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 Kino Back do Banhammer não funciona como a filtragem ativa. Porque a totalidade de sua codificação depende de local script para operar. A propriedade de engrenagem foi transferida de Shedded Sky para Roblox em 1º de Setembro. Ah, galera. Então, a propriedade era da propriedade, tipo, do John. Ele que tomava conta dessa arma. Depois foi, tipo, pro Roblox, entendeu, galera? Pro Roblox. Mano, o item agora é a propriedade do Roblox. Então, vamos ver. A propriedade, eu acho que é quem que fez, né, mano? Quem que ficava com ele, ó. Bi-Roblox. Eu acho que tava com o John antes, né? Não sei se era aqui. Eu sei que esse martelinho aqui, mano. Devia ser muito louco. Muito louco mesmo. E, galera, vocês caíram gravando um vídeo aí usando esse martelo? É só deixar bastante like aí, beleza? É claro que eu não vou conseguir banir ninguém aí, né? Eu não sei por que tantas pessoas falavam que ele bania, mano. Até eu acreditei, porque aqui fala, galera. Eu acreditei por causa disso aqui também, ó. A propriedade da engrenagem foi transferida de Shedded Sky para Roblox em 1º de Setembro de 2016. Devido a erros de confiança de ativos no jogo. Como assim, galera? Erros de confiança de ativos no jogo. Sabe o que eu tô achando, galera? Eu tô achando que esse martelo bania sim, antigamente. Ele deve ter parado agora. Mas eu acho que antigamente, se o cara, o dono, entrasse no jogo e batesse com o martelo no chão, ele, tipo, tirava... Não bania completamente do Roblox, mas fazia todo mundo sair do jogo. Então, devia ser uma coisa bem da hora, galera. Olha lá. O martelo de proibição, basicamente, significa que proíbe as pessoas... Ó. Basicamente, significa que proíbe as pessoas se mudarem por um tempo. Tipo, galera, ele não proíbe permanente, mas se mudarem por um tempo. Eu acho que deve ser esse negócio de que cada serve. Eu acho, né, galera? O martelo de proibição realmente não prejudica as pessoas. Ele simplesmente envolve as pessoas. Ah, ele se envolve. Como assim, mano? E aqui o Karim falou o quê? Olha lá. Exceto porque Roblox criaria o martelo para proibição. Quero dizer, eu sei que sou novo... Ah. As pessoas podem copiar seu número e engrenar-se para ele. Por isso, galera, eu acho que eles não queriam fazer isso aí. Porque as pessoas poderiam usar esse martelo, né? Então, se o Roblox criasse o martelo pra proibição, ia ser muito ruim. Ah, lembro de proibir alguém de um jogo com o Banhammer. Eles simplesmente continuaram fugindo de mim, mas eu finalmente os peguei. Nossa, será que é verdade mesmo? O martelo de proibição não o proíbe. Se você quiser testá-lo, vá para o jogo Roblox que knife habilite teste em Kat. Ah, pra citar ele, né? Vamos ver. Olha lá, o martelo da proibição, doce, doce e um ban quando você consegue um jogador de ponto para matar com esse martelo de proibição para baní-los. Eu acho que baní-los é do jogo, galera. Eu acho que era mais ou menos isso. Só que vocês podem ver que ele já até foi desativado aí, ó. Mas eu acho que ele funcionava assim para banir. Como você pode ver que é um item ger, né? E o Roblox cresceu muito, então... Se fosse para fazer isso hoje em dia, galera, ia ficar meio chato. Porque ninguém ia conseguir jogar, porque ia ficar banindo, né? Todo mundo ia ficar se banindo, então ia ser muito chato. Mas então é isso aí, galera. Eu vou deixar no vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. Só que chegamos numa conclusão, galera. Alguns falam que já funcionou antigamente. Que antigamente aí funcionava que quando batia no chão ele bania mesmo, entendeu? E hoje em dia alguns falam que ele não seja mais para banir, entendeu? Você pode ver que ele foi até desativado. Só que ele, galera, não é tipo banir. Eu acho que era assim. Você estava dentro do jogo, você batia ele no chão, você matava a pessoa com um golpe só. Você matava ela com apenas um golpe. Então, todo mundo chegava perto de você ali, onde o martelo batia, morria com apenas um tapa. Entendeu? Não era banir totalmente do Roblox. Foi isso que eu entendi, galera. Então, o que foi que vocês entenderam aí? Vocês podem estar comentando aí, beleza? Aí nos comentários. Comenta aí o que foi que você entendeu. O que foi que foi isso? O martelo, você bate ele dentro do jogo, você matava as pessoas. Só que depois ela voltava de novo. Se matava, ela voltava de novo. Só que aí é como se você estivesse resetando a sua conta, entenderam, galera? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa seu like e se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein? Falou!